Oi, bom dia, tudo bem aí? Boa quinta-feira pra você, mais já do Parque Campolim. Tem uma galera ali embaixo, já preparando pra fazer atividade física. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu virar aqui desse lado. Oi, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de bom? Oi, Rosana. Tudo bem, bom dia a todo mundo. Muito bem. Hoje é quinta-feira, 22, quinta é quase sexta, só que não, né? Deixa eu começar a minha caminhada falando do óculos da coleção Malu Heder. Olha isso aqui, ó. A Malu, a coleção da Malu é produzida na Itália, viu? Exclusivamente pra nós brasileiros, viu? Principalmente pra nós aqui de Sorocaba. Conforto, leveza, que precisamos pro dia a dia, né? Não deixando de lado cores e design que estão em alta, como esses modelos aqui, ó. A Malu é face design. Significa que ela desenha exclusivamente um óculos pro tipo de rosto. Impressionante, viu? Cada formato de rosto é único. Assim como na óculos, é pensado e produzido na Itália. Exclusivamente pra você que é cliente e tá cansado de óculos comuns, né? Que não atende aí a nossa necessidade. A Malu Heder pode mudar isso agora, viu? Deixa eu falar desse modelo que tá com a Rosana. É um Lamborghini, ó. Bonito, hein? Carregar com você um pedacinho dos carros mais famosos do mundo. Lamborghini pensou e desenhou o óculos. Énfase no carro. Utilizou a mesma peça e cor. O design dos óculos. Curte partes de rodas, banco, símbolo. Tudo pensando o diferencial que os amantes de carros procuram. Deixa eu ver, Rosana. É um Lamborghini, ó. Tem na Malu Heder. Fica na Capitão Nascimento, na Rua do Pelo e Pele, na Rua do Dinastia, na Rua da Faculdade de Direito. Óculos exclusivos. Você pode ir lá, comprar e ter certeza. Você não vai encontrar ninguém com óculos igual, viu? Muito bom, viu? Bem, vamos começar a nossa caminhada. Qual que é o assunto de hoje? Hein? O assunto de hoje é desta quinta-feira. O assunto qual é? Me presta água aí, por favor. Eu quero mostrar a Ibirá. A Ibirá tá com formato novo, né? Vamos pra cá que o peixe já começou a gritar ali, ó. Esse peixe, hein? Ó, a Ibirá mudou o formato da garrafa. Ficou mais fácil, hein? E quem gosta de futebol, hein? E o Palmeiras ontem, hein? O título tá sendo adiado pro Palmeiras com a vitória do Flamengo 2x0 pra cima do Grêmio. Jogão, hein? E o Palmeiras golhou a América 4x0. Jogo que eu transmiti no aplicativo da Rádio Futebol. Bem, caminhada já já. Você sabe, tô falando sempre em nome da Ibirá. Essa água aqui, mineral e alcalina pH cima de 10. Olha agora com essa garrafa nova. Fitness. É nome do restaurante Denacia, tua gastronomia, culinária internacional. O espaço pra eventos. Hoje vai ter um evento lá, viu? Grátis, viu? Você quer dar um pulo? Deixa no inbox aqui que eu reservo um lugar pra você. Felicidade Financeira com o Levi Zrachia. Levi vai estar fazendo essa palestra e é grátis. Vai ter também lá comes e bebes, vários parceiros que você pode conhecer no restaurante Dinastia. Então apareça, viu? Depois você deixa no inbox aqui se você mora aqui em Sorocaba e quer assistir essa palestra gratuita. Tem que levar um alimento, um alimento no perecivo, viu? É isso. E começou a semana Black Friday também no Dinastia, viu? Mês de novembro até dia 5 de dezembro, fazendo o projeto do casamento com Cláudia Ferreira. Assinado por ela, tudo completo, tá? Gastronomia, que mais? Me ajuda aí. É cedo, é difícil lembrar as coisas, né? Gastronomia, decoração, buquê da noiva, doces, bolo, bebida, piano, DJ, você escolhe. Espaço pra 140 convidados, viu? Custo-benefício, agendando pra ganhar um desconto real, viu? Black Friday do Dinastia. Muito bom, hein? Em nome da Black Tie, a loja de aluguel de roupas do Brasil, 40 anos na Rebouças, em São Paulo. E nome também da Bono Pneus da General Carneiro. E fica em frente ao posto 10. Ó, você que tá precisando viajar aí no fim de ano, vai pra cada mãe, vai pra cada sogra. Promoção relâmpago pra venda de pneus, viu? Então, apareça lá. Fica Bono Pneus da General Carneiro. Passa lá. Bono Pneus da General Carneiro. Bem, qual que é o assunto, então, desta quinta-feira? Qual que é o assunto? Para pra pensar. Quando eu faço muito barulho, eu tô vazio. Sério? Sabe aquelas pessoas que sempre se destacam dos demais? E querem sempre chamar a atenção de todos? Parece especial. Faz barulho. Não é verdade? O que você não percebeu, é que por dentro, elas estão totalmente vazias. Todos nós, quando fazemos muito barulho, na realidade, estamos sentindo um grande vazio interior. Pessoas vazias são aquelas que não sabem ouvir o outro. Como se todos tivessem informações externas, fora mera interferência, carentes de significados. Além disso, estão sempre cercadas de muitas pessoas, dá a impressão de que são sociáveis. Mas, o seu único objetivo é escapar da solidão. Como os jarros. Sabe, javo? Faz vazio quando tá vazio. Certas pessoas são assim também. Sabe que, quando fazemos muito barulho, a gente acha que ninguém vai anotar a nossa insegurança. Insegurança que talvez você negue a si mesmo. Porque não quer enxergar. Mas, mesmo assim, ela existe dentro de você, viu? Já teve problemas de autoestima? Tô fazendo uma pergunta. Como lidou com isso? Muitas vezes as pessoas inseguras, com baixa autoestima, fazem muito barulho pra disfarçar o vazio interior. E para que sua atenção não se volte para os seus problemas internos. A decisão de relativizar a realidade, nem sempre uma boa ideia, viu? Desde que estejamos cientes, isso pode nos trazer um alívio, passageiro, enganoso. Mas, pode transformar em um grande problema, se for utilizado de forma sistemática e continuamente ao longo do tempo. Você já se surpreendeu com pessoas falando demais, interrompendo os outros e querendo ser o centro das atenções? Porque não olhou pra dentro de você mesmo? Dá medo, é assustador perceber que a gente não tá tão forte quanto aparentamos. É assustador que somos frágeis. A imagem que mostramos para o mundo nunca será real, se não nos curarmos por dentro. A busca da perfeição... Preste atenção. A busca pela perfeição é um disfarce para a insegurança. Paulo Coelho falou isso uma vez. Todos nós sentimos esse vazio, essa fragilidade em algum momento. O importante é não tentar preencher esse vazio de qualquer forma. E sim, aceitá-lo para encontrar uma solução. Acredita ou não? O ser humilde é melhor do que ser alguém que alguém admira como falsidade e amargura. A verdade, a verdadeira humildade, nunca terá uma resposta negativa. Existem pessoas que têm medo de ser humildes por acreditar que, desta forma, passarão despercebidos. O medo é esse? Tá equivocado. Provavelmente você é uma pessoa insegura, tem algum problema de autoestima e já passou com alguma experiência dolorosa e está... Ou esta é a sua maneira de enfrentar a dor que sofreu. Se você acredita que é grande demais para as pequenas coisas, talvez você seja pequeno demais para as grandes coisas. É ser mais humilde, anônimo. Nós confundimos a humildade com simplicidade. Quando a realidade, a simplicidade é dentro da grandeza. Dentro da humildade está capaz de se ouvir, saber ouvir, ser maduro e empático com os outros. Embora tudo isso não se destaque quando você fazer muito barulho, pelo menos você não está vazio. Comece a instruir gradualmente a humildade da sua vida e aprenda a ouvir os outros. Não é só a sua palavra que tem importância. Aprenda com os erros. Perceba que você não é o melhor. E tudo comece a crescer, viu? Encontre a verdadeira essência. Se você já percebeu que é inseguro, autoestima baixa e não está tão alta assim como deveria, que é medroso e tenta preencher esse vazio fazendo muito barulho, chegou a hora de olhar para dentro de você. Encontrar a sua verdadeira essência, cada um de nós é único. E não podemos nos esconder atrás de aparências. Fazer muito barulho, encercado de muitas pessoas, vão perceber o nosso vazio interior. Eu, então, não percebi que apesar de estar cercado de muitas pessoas, me sentia vazio por dentro. É assim. Mergulhar no vazio interior pode ser doloroso, mas é necessário. Pois você não vai conseguir ser feliz se não resolver os seus problemas internos. Chegou a hora de vasculhar esse lugar onde guardou tudo o que causava sofrimento. Enfrente os problemas e tire esse peso do ombro. Quando estiver consciente de tudo isso, disposto a crescer, vai compreender que não é necessário fazer barulho. Porque isso não resolve o seu problema. Apenas disfarça. Você está preparado para fazer isso? Repare esse vazio interno. Texto de A Mente é Maravilhosa. É um blog que tem na internet que cuida desses assuntos relacionados à psicologia, filosofia e arte. Bom, hein? Bem, agora aquela passadinha na rede social para saber quem está navegando comigo e faz aniversário. Que dia que é hoje, hein? Deixa eu ver quem faz aniversário. O nome da Alphapolo. Fábrica de camisa Polo. Fábrica do PAOGG5. Deixa eu ver quem faz aniversário hoje. Quem vai comer bolol de casa hoje, hein? 22 hoje, né? Quinta. Tânia Soller. Oi, Tânia. Parabéns. Lívia. Lívia. Irabayashi. Parabéns, Lívia. Euvira Jackson. Euvira. Parabéns. Karen Passos. Parabéns, Karen. Fernanda Souza. Oi, Fernandinha. Parabéns. Cecília Faveta. Oi, Cecília. Janaína Mantovani. Mascarenhas. Oi, Janaína. Parabéns. Ana Rita também faz aniversário. Oi, Ana. Parabéns. Heloísa Elias. Parabéns, Heloísa. Rosane Endo. Parabéns, Rosane. Alana Sales também faz aniversário. Parabéns. E Flávia Morrise. Parabéns, Flávia. Sinto-se todos abraçados e beijados. Hoje, 22. Vão comer bolo lá de casa. Deixa eu ver quem navega comigo. Carla Augusto. Bom dia. Elisângela Regina também. Will Batista. Oi, Will. Da revista Ego. Elaine Vasconcelos. Camila também. Camila. We the It's. Não consegui saber fazer seu sobrenome direitinho aqui, viu, Camila? E também a Vanessa. Vanessa Leite. Oi, Vanessa. Bom dia. Manda abraço para todos aí, para o maridão, para os cunhados, viu? Rodrigo Rodolfo. Manda abraço para todos aí, para a família toda, viu? Bem, vamos embora. Em nome da Ibirá. Ô, Zana, vem aqui para mostrar de novo o seu óculos da Lamborghini. Malu Heder. Deixa eu ver. Uau. Show de bola, hein? Muito bom. Bom, então é isso. Um abraço. Vamos tomar aquele café gostoso? Vamos tomar um café lá na Ibirá comigo? Cadê a sua garrafinha da Ibirá? Muito bem. Tchau. Compartilha aí. Boa quinta-feira para você. A gente se vê por aqui, tá? Tchau.